Música Esta é a Laila, uma cadelinha poodle de dois anos que será castrada. O procedimento cirúrgico será realizado na Clínica Escola de Medicina Veterinária da Unicentro. O ano passado já precisei, eu trouxe um cachorro que estava com problema de câncer e a doutora atendeu super bem as estagiárias que fazem o trabalho aqui, super bem. A castração é apenas um dos serviços prestados pela clínica. O atendimento é realizado por agendamento e também em sistema de plantão para atender as determinações do Conselho Federal de Medicina Veterinária. Por exemplo, uma cirurgia, uma cirurgia de emergência. Ela pode ocorrer durante a tarde e durante a noite vai ter alguém para cuidar desse animal até que ele se recupere, até que ele esteja estável. O plantão é feito por oito professores do Departamento de Medicina Veterinária. Cada um deles é especialista numa área. O atendimento agendado é realizado de segunda a sexta, das oito e meia às onze e meia da manhã e das treze e trinta às dezessete e trinta. Já o plantão começa às seis da tarde e vai até a meia-noite, todos os dias, inclusive aos sábados e domingos. Normalmente os cães e gatos, mas nós temos uma professora que faz o atendimento de equinos e ela tende a permanecer nos seus plantões até as dezenove horas. Mas podem ser atendidos também os pets exóticos, como os canários belga, como as chinchilas, as tartarugas, os peixes. Existem alguns dias na semana em que o plantonista tem habilitação para atender esses pacientes também. O valor da consulta é de vinte reais. Se houver necessidade de outros procedimentos, vai ser cobrado um valor referente ao material utilizado, apenas para reposição e sem fins lucrativos. Além do plantão, uma outra ação que tem possibilitado a melhoria no atendimento é a residência médica, um aperfeiçoamento que capacita e atualiza o médico veterinário em suas atuações profissionais. Eles vão atuar como veterinários dentro da clínica escola, sob a supervisão dos professores e profissionais já formados para adquirir essa experiência e eles podem continuar atuando como médicos veterinários ou também acabar seguindo a carreira acadêmica. São três as áreas de atuação do residente. Clínica Médica e Cirurgia de Pequenos Animais, Clínica Médica e Cirurgia de Grandes Animais e Patologia Clínica. Formado pela Unicentro, Gilmar iniciou a residência este ano. Ele optou pelo atendimento aos pequenos animais. Gosto bastante de pequenos animais e segundo pelo mercado, o mercado pet está crescendo bastante, então eu optei por essa área. Legenda Adriana Zanotto